Música Muito bem, vamos agora fazer a última aula do curso Aos 18, especificamente hoje a gente vai falar sobre O tipo de ressoador que é chamado também de cavidades Cavidades eletromagnéticas E à medida que a frequência aumenta muito Esses ressoadores em intermissão começam a se tornar ineficientes E você tem módulo de ordem superior O que começa a ser gerado E o que reduz a possibilidade de ter uma alta qualidade Do sistema ressonante Então nesse caso São feitas estruturas em guias de onda Aqui tem um exemplo Um pedaço de guia de onda Tem uma flange E essa flange é acoplada ao lado de cá Tem um outro guia de onda que vem A potência vem em direção a essa cavidade E tem uma abertura Idealmente você fecharia com o condutor Esse sistema Para você poder permitir entrar de onda eletromagnética na cavidade Você tem uma íris E o grau de acoplamento da potência que flui para a cavidade É controlado por um parafuso, por exemplo Isso é uma forma de acoplamento Você ajusta esse parafuso E você consegue casar A potência que entra A cavidade Você pode ajustar isso Para poder Permitir isso Então na frequência de ressonância Toda a potência que flui no guia de onda De entrada Que não aparece aqui Vai ser dissipada nas paredes da cavidade E você tem transferência máxima de potência E isso também se comporta como um ressoador Certo? Então Vamos admitir que nós tenhamos essa situação A gente quer saber Bom, qual seria Pelo modelamento que a gente fez agora Se eu souber o fator de qualidade E a frequência de ressonância Eu sei as características Eu sei a resposta em frequência da cavidade O fator de qualidade Não permite obter O parâmetro de amortecimento A quantidade de amortecimento Certo? Ou seja O fator de qualidade É Ômega zero sobre gama Né? A frequência de ressonância A gente pode determinar Usando a nossa teoria E o fator de qualidade A gente pode calcular Usando considerações de energia Usando Levando em conta as propriedades materiais Então com isso Eu tenho completamente especificado A constante de amortecimento E eu tenho a resposta normalizada Da cavidade Ou seja A função valenciana Que governa a potência dissipada Na cavidade Aquela função lá Normalizada Normalizada 1 sobre 1 mais Ômega menos Ômega zero Sobre gama meio Ao quadrado Então eu tendo essa função Eu tendo gama Tem o gama meio Tem a frequência de ressonância E tem a resposta de frequência Da cavidade Certo? Então determinar O que? Frequência de ressonância Fator de qualidade Cavidades são feitas De várias formas Esse é um exemplo Existem cavidades cilíndricas Certo? Que você tem também Aqui uma parede condutora Uma outra Do outro lado Você tem um acoplamento aqui Ou via uma anteninha Aqui dentro Certo? Você pode acoplar a potência Mas a gente Como está estudando Guia retangular A gente vai Essencialmente Analisar A cavidade retangular Certo? Então vamos admitir Que nós tenhamos É Uma cavidade Pode ser assim De dimensões A, B e D Inicialmente Vamos admitir Que essa cavidade É perfeita As paredes São perfeitas Condutores Certo? Então você tem aqui Uma dimensão A direção X é A A direção Y é B E aí a gente Fecha As duas Superfechas Um guia de onda Dos dois lados Com dois condutores Certo? Então esse é um guia fechado Certo? A gente quer saber Sobre que condições Há uma solução Aqui dentro Certo? O que a gente vai fazer? A gente vai usar Os modos Vai admitir Que modo de propagação Para os dois lados E vai impor Que esses modos Satisfaçam as condições De contorno Por exemplo Se você tiver O modos TE O campo Que se propaga No sentido Mais Z Ele tem Independência ET O campo Interversal Exponencial De menos J Beta Z O que se propaga No sentido Menos Z Teria uma solução Do tipo ET Exponencial De J Beta Z Solução geral Né? Então a gente vai admitir Que a solução Para o modo TE Aqui dentro É uma combinação Dessas duas Ou seja O campo total Vai ser Uma amplitude A Mais uma segunda Amplitude B ET Essa forma geral É conhecida Função de X e Y No guia de onda Sol seno Ou cosseno Dependendo Sol seno geral No caso J Beta Z E a gente vai Impor Certo? Que esse campo Observe que o modo TE O campo é Interamente Traversal Está Está aí no plano Z constante Vou mostrar aqui Um vetor E Que estaria aqui Nessa parede Se existisse Um campo tangencial Estaria dessa forma Certo? Se tivesse um campo Aqui ele estaria Contínuo no plano Aqui Certo? Mas só que Isso aqui É sendo um condutor O campo tangencial Tem que ser zero Né? Então a gente tem que Impor que Em Z igual a zero Z igual a D O campo tangencial Seja nulo Né? Como esse campo É inteiramente Tangencial Certo? Eu tenho que Impor que Em Z igual a zero Z igual a D Né? Z igual a zero Por exemplo A Mais B Vezes ZT Igual a zero Né? Certo? Porque o campo total Vai ser E tem evidência Né? O fator exponencial Dá 1 Então dá A mais B Ou seja B igual a menos A E o campo Fica da forma Agora Se eu fizer B Igual a menos A Vai ficar um A Né? Uma constante Daí a diferença De exponenciais Né? Isso aqui é 2J A seno Fica então O campo É uma onda Estacionária Dentro da Da cavidade Da cavidade E a segunda Acontece no contorno É que o campo em Z igual a D Seja nulo também Certo? Porque o campo Interamente tangencial Ao condutor Então a única possibilidade É que Eu zere a função seno Né? Então pra E ser zero Tem que zerar a função seno Pra isso Beta D Tem que ser um múltiplo De pi Certo? A gente já usou a letra M Pra designar O inteiro associado A dimensão X Usou N Pra direção Y Agora eu vou usar a terceira letra Chamada de L Né? Então múltiplo inteiro de pi L não nulo É claro Certo? L igual a 1 2 etc Números negativos Só reproduzem a função E aí você tem É A solução final Certo? Certo? É indexado Por um inteiro L E é dado por L Pi sobre D A constante de fase Né? Do módulo Certo? Com isso O número de onda Número de onda Número de onda Ao quadrado Certo? Digamos que a cavidade Seja vazia Né? Que é o número de onda No meio Digamos que seja vácuo Né? Mais N pi sobre D ao quadrado Mais N pi sobre D ao quadrado Então você tem aí o número de onda Se fosse uma cavidade vazia Então você tem K0 2pi F 0, né? Chamar de F0 Sobre C Mais precisamente Essa frequência Esse número de onda também Depende de três índices K, M, N, L E aqui essa frequência De ressonância Depende do módulo Certo? E com isso Eu tenho as frequências Possíveis de ressonância Dentro de uma cavidade Existem várias frequências De ressonância Se eu jogar isso Na expressão Você vai ter Isso aqui Se fosse no VAC Se fosse o meio De inserfração ETA Né? Então seria A frequência de ressonância Vai aparecer um fatorzinho Né? De preenchimento C sobre 2 De inserfração Né? Estou botando no ETA Para diferenciar o do N Tá certo? Daí você tem raiz Né? M sobre A ao quadrado Mais N sobre B ao quadrado Mais L sobre D Agora ao quadrado Então só existe Um conjunto de esqueletos De possibilidades Né? Em que você vai ter Tem a possibilidade De entrar Energia do tamanho dele Dentro da cavidade Suponho que você tem Um guia de onda Né? Acoplado A cavidade Por uma flange Né? Você é parafuso Lá Certo? E aqui tem um buraquinho Como eu falei Uma íris Né? E você controla Esse A possibilidade De reirradiação Da onda que vem Para cá Para dentro Usando a saída Né? Quando você entra Na frequência de ressonância Essa cavidade Aceita toda a potencial De probabilidade Que entra Quando isso não Acontece Ela rejeita Tudo Certo? Então se você olhar O subconsciente de reflexão Você ia ver O corcente 1 Né? Daí você tem A ressonância Tá certo? Ressonância Não funciona a frequência Né? Ressonância Ou seja A cavidade rejeita A maior parte Quando chega Na frequência De ressonância Numa largura Que é a constante Amortecimento Em torno Da ressonância Ela absorve tudo Certo? Toda a potência Né? Para onde vai Essa potência? Bom, vai ser dissipada Nas paredes da cavidade Certo? Coisas interessantes Acontecem A gente vai discutir Ainda no final Desse capítulo Sobre isso Certo? Bom, a gente pode Então agora calcular Observe que Para calcular O parâmetro fundamental Que é o fator de qualidade A partir do qual Eu vejo Qual é A qualidade Ou seja A largura Dessa linha Da ressonância Eu preciso saber Como é que são os campos Porque eu preciso Calcular a energia armazenada Preciso calcular A potência dissipada E para isso Eu preciso saber O campo da cavidade O campo da cavidade É simples Certo? Essa superposição Que eu já falei Agora no começo da aula Você tem agora O campo É da forma Vou botar aqui Algumas expressões Que ele já Desculpiu lá No capítulo 10 Isso é modo TE Te M, N, L Dentro da cavidade Você tem o fator De amplitude Aqui na frente Tem o número lá Aparece um Isso aí É a forma geral Das equações Que tem Só vou colocar aqui Para a gente lembrar Mais ou menos Não precisa lembrar Muitos detalhes Mas algumas características Importantes Dá para perceber Por quê Aqui aparece N, P sobre B E aparece a função VU Que a gente discutiu No capítulo 10 VU De M, N A, X Menos M, P sobre A Vou só comentar Rapidamente Para a gente ver O que faz sentido Aqui nessas expressões O V de M, N A, Y Botar só a expressão O resto A gente vai mostrar Só as expressões Em si Aí aparece o seno De beta D Que é L, P sobre D Vezes Z O que são essas funções? Bom, V é a função VU É a função Cosseno, seno Indexada nesses parâmetros É Cosseno De M P X Sobre A A primeira Isso aqui é associado A variação com X Isso aqui é associado A variação com Y Seria a expressão Seno De quem? De N Pi Y Sobre B Aqui seria Seno De M P X Sobre A E aqui seria Cosseno De N Pi Y Sobre B Certo? Vamos ver Se faz sentido Essa expressão Em X Igual a 0 O campo Só tem componente Isso aqui Dá 1 Em X Igual a 0 Aqui está Alguém de onda Vista de frente Só lembrando Em X Igual a 0 A componente X Que é essa aqui Existe Certo? Mas a outra A componente Y É nula Certo? Está errado aqui Uma coisa X igual a 0 Dá seno Dá 0 Essa é a componente Transencial A parede Dá 0 Certo? E se você for ver Em qualquer parede Vai dar 0 A componente Transencial Se por exemplo Em Y Igual a 0 A componente X Que é a transigencial A parede Que é essa aqui Vai dar 0 Em X igual a 0 Certo? Y igual a 0 Isso aqui E só tem A componente Agora Y Porque esse aqui Da onda Vai ter a componente Y O campo é normal Certo? Aqui também O campo é normal Aqui também é normal Ou seja Nunca tem Componente Transencial Então aí está A essência do campo O campo magnético Tem também lá Sua expressão Só para a gente Manter similaridade Com essa notação De usar U para seno E V para cosseno Isso aqui Certo? É a função É U Associado ao índice L Então por exemplo Essa combinação De termos aqui Me dá Quando eu combino Os três Vai ficar por exemplo Este com este Vai dar V U U De M N L Certo? Então fica estudando Cosseno Seno Cosseno É cosseno De M X sobre A Vezes Seno De N P Y Sobre B Vezes Seno De L P Z Sobre D Certo? E aqui também Aqui vai dar U V U De M N L Então a gente escreve De forma compacta Essas expressões Para poder Não ficar gastando Muita Muitos Espaços Você teria Essas expressões Daí Certo? Os campos Poxa vida Não está A gente faz isso Então aí Você tem Isso aí E a gente também Vai chamar Isso aqui De uma constante E vai combinar Então você tem Essas expressões O campo H Se a gente for olhar O campo H Certo? A forma geral Da solução Que a gente obteve Lá no capítulo 10 O campo H Tem a combinação Reversal E uma longitude Não Aqui tem um erro Já que eu estou vendo Está faltando o vetor Aqui O versor Está faltando Aqui Só um minutinho Aqui falta Vezes Az Aqui também Certo? 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 Então essa é a forma Do campo total H Se você tem onda Que vai incidente Com uma refletida A forma de você Aqui volta Muda o sinal Aqui para poder Dar o vetor de ponte No sentido correto Certo? E HZ fica mantido Observe que o E Não mudou de sinal O ET É o mesmo Na volta Certo? Então esse aqui tem que mudar Para poder mudar o vetor de ponte Bom, se a gente combina isso Você vai ter então Essas combinações Mais uma vez aqui Faltam AZ Vezes AZ E aí fica O campo H Agora aqui está correto Com as funções Certo? E as definições estão aí E a gente ainda pode Ainda simplificar um pouco mais Chamar isso aqui Certo? Esse fator aqui Uma amplitude É MNL Certo? Porque dimensionalmente Isso aqui tem dimensão de campo Né? Isso aqui tem dimensão Número de onda Que é cansado com isso A dimensão disso da campo E com isso A gente fica com a forma final Aí Do campo E E do campo H Com as funções Certo? A gente tem mais ou menos aí Um gráfico De um módulo Por exemplo Um 0,2 Amplitude em função Das coordenadas X e Z Um 0,2 Índice 0 Quer dizer que A amplitude Não depende de Y Então Uma senoide Meia senoide Na direção X E duas meia senoides Na direção Z Por causa do índice 2 aqui E nenhuma variação em Y Certo? Que não está mostrado aqui Não varia com Y Certo? Bom Da mesma forma A gente pode calcular Os modos TM Numa cavidade Impondo Novamente Colocando as soluções Gerais Os modos TM Campo E O E agora No modo TM Tem um componente Número de estudos E não É Z Aparece aqui E daí Novamente A gente impõe Que o campo Transicial Seja núcle E a gente obtém Mais uma vez Uma condição de ressonância E o campo É transversal Magnético A gente fica Com a solução final Para os campos Certo? Bom Fica mais ou menos Algo assim A gente pode passar direto Porque é só Só para Saber agora A nossa anotação V ou U Tá certo? U, V E assim por diante Certo? Bom Então com isso A gente pode Calcular O fator de qualidade Certo? Por que eu quero Fator de qualidade Porque eu quero saber A resposta de frequência Da cavidade A gente resolve O problema exato Admitindo que não tem Perdas Daí depois A gente vai Primeiro calcular Fator de qualidade Vai admitir Que tem perdas Mas vai usar A solução exata E com essa solução exata Vai calcular Perdas Materiais Se tiver material Dentro da cavidade E condutoras Que é nas paredes Condutoras Admitindo Vamos admitir No caso Por exemplo Uma cavidade Sem preenchimento Então a gente pode Calcular a energia A energia Se você fala Do modo Te Só lembrando Certo? O fator de qualidade É a frequência De ressonância Que eu acabei De calcular De calcular As frequências FMNL Depende Dos parâmetros Geométricos Da cavidade Então é Ômega zero Energia armazenada Na ressonância Sobre a potência Dissipada Na cavidade Chama de P Acho de PC Como é que eu chamei Aqui Só para Chamar de PL Está certo? Bom Isso aqui eu tenho Essa frequência Que eu tenho Para um dado Modo Falta energia Bom Na ressonância O que nós sabemos Mais? Energia média Elétrica Armazenada É igual A energia Magnética Média Armazenada E a energia Total É duas vezes Uma delas Então basta Calcular a energia Elétrica E como é que é A energia elétrica? Energia elétrica Nós sabemos Temos uma inspeção Energia elétrica É um quarto Digamos que a cavidade Seja vazia Está certo? Então vou botar Y Zero Integral de volume Módulo de E Ao quadrado MNL No caso Certo? Observamos Olhar agora Para a inspeção E ver mais ou menos O que vai acontecer E a gente vê Que sabendo Essas propriedades De ortogonalidade Dos modos Fica fácil Calcular essas coisas De forma bem rápida Certo? Vamos falar Do modo TE A inspeção Está aqui Está certo? Então Módulo ao quadrado Essas Essas aqui São ortogonais A X e a Y Está certo? Vai ter uma amplitude Isso aqui Nós sabemos O que é Que é A gente acabou de falar Só lembrando KC de MN O KC É conhecido KC MN Ao quadrado Mpi Sobre A Ao quadrado Mais Npi Sobre B Ao quadrado Certo? Daí você tem aqui Módulo desse vetor Módulo disso Ao quadrado Ou isso aqui Sendo real Isso ao quadrado Mais Isso ao quadrado São vetores ortogonais Então você vai ter Essencialmente Integral de VU Ao quadrado Certo? É isso que a gente Quer calcular No fundo Nessas Integradas No fundo A gente tem integral Do tipo DX DY DZ De V U U M N L Ao quadrado Isso aqui é o que? Cosseno ao quadrado Isso aqui é Seno ao quadrado Isso aqui é Seno ao quadrado Todas Todas essas integrais Vão dar A metade do comprimento Certo? Que são Funções que tem Nós Nas extremidades São funções assim Funções ortogonais Certo? E ela tem aquela propriedade Integral do seno ao quadrado Dá metade do comprimento Integral do cosseno ao quadrado Dá metade do comprimento A menos que o índice Seja zero Certo? Então Mas o que eu estou dizendo É o seguinte Se por exemplo Todos os índices Foram não nulos Isso aqui vai dar Só essa integra aqui Vai dar de forma direta ABD Sobre 8 Certo? Certo? Se a função for constante Por exemplo O índice zero É a função constante Então vai dar Um dos três Vai dar inteiro Vai dar ABD Sobre 2 Sobre 4 aliás Ou quando Uma das funções Tem índice zero Vai dar ABD Sobre 4 Quando todas Tem índice não nulo Vai dar ABD Sobre 8 Certo? Então Esse cálculo Fica razoavelmente Simples Certo? Quando a gente for Calcular aqui Essas integrais Estão mais um Mostrando Integral do quadrado Disso Certo? Então aqui tem Por exemplo Aqui um resultado Essa primeira VU Vai dar ABD Sobre 8 Ou ABD Sobre 4 Como as funções O Sempre os índices São não nulos O índice nulo Dá zero São funções senas A função V Que é a cossena Ela pode ser constante Se o índice for zero Então se o índice Associado a ela Que é o primeiro For nulo O resultado Dá duas vezes maior Então vai dar 1 mais Essa funçãozinha aqui Delta Delta De m Vezes n E zero Né? Ou seja Se o produto For É Na verdade Isso aqui é Mais ainda É Delta de n zero Mas tudo bem Não tem nenhum problema Não É Se o n for zero Certo? Isso aqui dá 1 Índice são iguais Se ele for diferente De zero Dá zero Ou dá Sobre 8 Dá sobre 4 Então vai aparecer Essas deltas Em vários lugares Por causa Dessa peculiaridade Né? E aí você tem Resultar A energia Armazenada Dada por essa expressão Ou seja Um volume Amplitude quadrada Né? E aparece O y Zero Da fórmula E esse fator aqui Que vale 1 ou 2 Né? Dependendo Certo? Bom Daí você tem O denominador O numerador Do fator de qualidade Né? Lembrando aqui Que Ômega zero Energia Sobre potência Né? Bom Agora falta só O denominador Né? Denominador É Que Basta usar A formulação Que a gente desenvolveu antes Né? Então Lembrando Usando o conceito De resistência de folha Né? A potência Dissipada Numa parede Condutora É a resistência De folha Módulo quadrático Do campo H Transicial Né? No elemento De área D sigma Vai dar isso Aqui O campo Transicial Você obtém Da solução Exata Que nós Temos E você Faz isso Nas seis Paredes Você tem Aqui Seis Paredes Para calcular Certo? E aí Não precisa Calcular Em todas Né? Se eu Calcular Por exemplo Nesta Parede Aqui O resultado Vai ser o mesmo Nessa outra parede Se eu Virar o guia De cabeça Para baixo Não vai mudar Nada Se eu Rodar o guia Então Isso aqui É igual a isso A potência Então calculo Nessa Nessa de trás E nessa de cima E multiplico por dois Por exemplo Por exemplo Se eu Se eu Quiser Calcular Z Igual a Zero O campo Transicial Em Z Igual a Zero Basta Fazer Z Igual a Zero Na expressão E calcular O campo As componentes X e Y Do campo E tem H Transicial Então você Tem aí A potência Então por simetria É um meio Mais duas vezes As paredes Esses dois Cancelam Fica H Transicial Em cada uma Da superfície Esse H Nós temos a expressão Para ele Por exemplo E mais uma vez Teremos integrais De funções Que são ortogonais Então esse detalhe Não vai pular Para não ser muito Detalhista Aqui Aqui são as expressões Módulo ao quadrado Vai ser Isso ao quadrado Mais isso ao quadrado As parecem Novamente as funções V e U E aí nós temos A expressão Que começa a ficar Grande Aqui está a potência Anticipada Está certo E aí A resistência De folha Depende da profundidade De penetração Lembrando RS É um Sobre sigma Delta S Parece a continuidade Parece a profundidade De penetração Que por sua vez É um Sobre raiz De Pi F Mi zero Sigma zero A frequência Qual a frequência Da frequência Que existe lá dentro Da cavidade Frente de ressonância Vazia Mi zero Sima zero Permeabilidade do Contor assumido Mi zero Daí você tem O fator de qualidade Está certo Então por um Modus Te Nós obtemos Uma expressão Razionalmente Grande Que é essa pequena expressão Aqui Está certo Tem essa expressão aqui E tem várias coisas Depois de você mexer um pouquinho Você pode exprimir Expressar aliás Em termos de parâmetros Geométricos Interamente Está certo Deixa eu ver se eu consegui Fazer isso aqui Pronto Acho que está aqui Mais ou menos Observe que tudo isso aqui É dimensão Geométrica Está certo Índices Dimensão geométrica E o que aparece aqui Especificamente É Condutividade Quanto maior a condutividade Maior o fator de qualidade Quanto melhor o condutor Melhor Fator de qualidade Porque as perdas São menores Profundidade Penetração E aparecem Vários parâmetros Aqui A gente pode calcular Isso aqui Como depende Da frequência De set Certo Assumir uma equação Aqui Eu acho que eu Deletei sem querer Deixa eu ver uma coisa Aqui Espera aí Deixa eu ver Onde que ela está Aqui 217 É Tive que botar de volta Que eu deve ter sem querer Bom É Fator É Essa Expressar dessa forma Deixa eu ver Isso aqui Aumenta Aumenta Fator Fator de qualidade Expressa inteiramente Em termos de parâmetros Geométricos Você pode fazer Uma análise aqui É E perceber Que isso é De fato Dimensional Isso é comprimento Certo Comprimento ao quadrado Comprimento ao cubo Sobre comprimento ao quadrado Certo Vezes comprimento Então isso aqui Vai dar Deixa eu ver Comprimento ao cubo Sobre comprimento ao quadrado Da comprimento ao quadrado Com isso Da comprimento ao cubo Então o denominador É comprimento ao cubo E o numerador também Certo Isso aqui é número Isso aqui é quadrado Isso aqui Comprimento ao quadrado Ao quadrado Da dimensional Então dá o número A dimensional Com falta de qualidade Bom A gente pode fazer o cálculo Semelhante E Calcular também Para modos TM Modos TM Mesma coisa Mesmo procedimento Certo Então você tem o fator de qualidade Que os modos TM Bom A gente pode ver De que forma O fator de qualidade Varia com Algumas coisas Suponha que você queira Saber Certo Como o fator de qualidade Depende da frequência Para um dado modo Certo Mas observe que Se eu variar a frequência Eu tenho que redimensionar A cavidade O tamanho dela Para ela poder ressoar Certo Então o que a gente faz é Manter as dimensões Proporcionais entre si Ou seja Variar continuamente As dimensões De forma que eu varie A frequência de ressonância Certo E ver de que forma O meu fator de qualidade Vai ser afetado Então se eu Pego uma cavidade Eu tenho dimensão Por exemplo Um centímetro Por um centímetro Por dois Né Daí Eu quero variar A frequência de ressonância O que eu faço É variar continuamente As dimensões Para ficar ressoando Nessa frequência nova Daí eu determino Qual é a dependência De fator de qualidade Então por exemplo Se você tem aí Uma cavidade Originalmente O que a gente vai fazer aqui É o seguinte Pega uma cavidade Tamanho original Na lateral É dimensão X A zero Altura B zero E profundidade D zero E ela vai ter Uma frequência de ressonância Chama de F zero Você sobre dois Aí você vai ter Aqueles fatores M sobre A zero Ao quadrado Mais N sobre B zero Ao quadrado Mais L Sobre D zero Ao quadrado Raiz O que eu vou fazer É variar continuamente As dimensões Vamos fazer com que A Seja Uma Linearmente Relacionada a zero Mais ou menos Por um parâmetro Certo? Vou botar aqui no denominador A zero É S vezes A B igual a B zero Sobre S Então vou variar Continuamente A variável S Daí eu continuamente Vario O tamanho da claridade Daí a frequência Vai variar continuamente E C É igual a C zero Sobre S Se eu faço isso Então a frequência de ressonância Aliás, desculpa É D, né? D igual a D zero Sobre S Então a frequência de ressonância Vai variar Vai para uma frequência F C sobre 2 Você vai ter M sobre A Mas M sobre A É M sobre A zero Vezes S Certo? Quadrado, né? Mais N Sobre B zero Vezes S Quadrado Mais L S Sobre D zero Ao quadrado Raiz, né? Desculpa Desculpa Isso aqui Na Quadrado Raiz só do resto Raiz disso aqui Tá? Né? Ou seja Se eu boto O S Em evidência Que F É igual a quê? S vezes F zero Então continuamente Com a variável S Eu vario A frequência de ressonância E eu consigo fazer isso Com variando continuamente As dimensões Como é que Como é que o fator De qualidade Variaria Nesse caso, né? Ora Se a gente jogar A gente observa Por exemplo Que A profundidade De presentação, né? Que é proporcional A raiz de F, né? Certo? Ela vai ser Então Aliás Proporcional A raiz de F Não Proporcional A 1 Sobre a raiz de F Então A profundidade De presentação Vai ser O valor Original Que ela teria Na frequência F zero Vai ser Igual a 1 Sobre o quê? A raiz de S Então A profundidade De presentação Varia com 1 Sobre a raiz de S Certo? Então Se a gente olhar Lá A expressão Para o modo Te Certo? Você tem Três dimensões, né? Você tem Se você olhar aqui Posso olhar Para essa aqui também Certo? Essa aqui Permite fazer isso É mais fácil De ver Essas fotos de quadrado Do que o outro, né? Ó Você tem Três dimensões Certo? Isso aqui vai com 1 sobre S3, né? Certo? Isso aqui vai 1 sobre a raiz de S Isso aqui vai com S2, né? É isso? Então S2 Sobre a raiz de S Então O fator de qualidade Estou apertando Um negócio aqui É Vai variar com Raiz de S Sobre S, né? Certo? Que é 1 sobre a raiz de S Certo? Então o fator de qualidade Quando eu faço isso Ele varia de que forma, né? Que Vai ser o fator de qualidade Original Sobre a raiz de S Ou se você quiser Q0 Sobre a raiz De F Sobre F0, né? Então se você Pega a cavidade Você quer Fazer Comparar várias cavidades Diferentes Que ressoem Em uma frequência F0 Com o mesmo modo Tá certo? Estou falando de um modo Não está mudando o modo não Para fazer uma frequência nova O mesmo modo Então nós temos aí Que o fator de qualidade Deve cair Com a raiz da frequência Teria algo desse tipo aqui Uma dependência Do tipo Uma redução Do fator de qualidade Então você Bom, eu quero Num modo que está ressoando 1,02, por exemplo Eu quero Que a frequência Seja maior Certo? Aumentar a frequência De ressonar Bom, eu tenho que reduzir Para proporcionar as dimensões Mas aí eu perco O fator de qualidade De cair, certo? Isso é uma coisa interessante De se observar, né? Bom, é claro que na prática Você não faz isso Você não fica pegando a cavidade Mudando o tamanho dela Continuamente Mas é possível mudar Uma dimensão Continuamente Isso é possível, certo? A gente pode Existem essas cavidades Em que você tem um embolo Aqui está fechada Está acoplado a um guia de onda Geralmente você tem um guia de onda Uma flange E aí você acopla uma cavidade Certo? Parafuso isso aqui Tem duas flanges Você parafusa E junta um guia Aberto com outro guia Que vem de algum lugar Do gerador Essa cavidade está fechada Só que com essa cavidade aqui Eu faço uma cavidade Com o embolo Certo? É claro que Os contatos Não vão ser perfeitos Quando encosta Você bota aqui Um aparelho Variável aqui dentro Certo? Mais ou menos assim Fazer assim mesmo E aqui você tem Algo assim Que você empurra Para dentro Para fora Essa parte Então O guia está lá Do outro lado Aqui tem a flange Aqui está um íris De acoplamento Então a potência Vem daqui E você varia A dimensão longitudinal Continuamente E aí você varia A frequência de ressonância Continuamente Isso é uma possibilidade De você fazer isso Uma cavidade de Frequência de ressonância Variável Em ótica Você tem dois espelhos Certo? Basta você reposicionar A distância Entre os espelhos Que você varia A frequência de ressonância Certo? Pode fazer isso aqui E ficar modulando Por exemplo Pode fazer um bocado de coisa Certo? Bom Vamos falar Um caso Da nossa cavidade Mais simples Né? Bom Então nesse caso aqui Vou fazer esse exemplo Aqui Se você tem aí Uma cavidade Com uma dimensão Longitudinal Variável Né? E vamos assumir Um caso mais simples Agora para a gente Poder calcular Uma cavidade Que ela é Lembre-se que As cavidades Em geral São fabricadas Né? Com B Igual a A sobre 2 Porque ela suporta Um modo fundamental T é um zero Né? Os guias de onda Certo? E a frequência De corte É C sobre 2A E esses tipos De guia de onda Certo? São fabricados Tipicamente Né? Tem uma faixa De frequência Que só suportam Um modo Que vai de FC Até uma oitava Acima Né? Então Em uma oitava Só tem um modo fundamental Se propagando Nesses guias Certo? Passou dessa oitava Entre o próximo modo Do guia de onda O TM 1 1 Aliás O T O T É 0,1 Certo? Bom, então Vamos pensar Numa cavidade Do tipo T É É É É É É Antes de falar Dessa Deixa eu só botar Aqui a A nossa cavidade Variável Para esse exemplo Certo? Esse exemplozinho aqui É A frequência De ressonância Do modo MNL Antes de falar Do modo T 1, 0 Alguma coisa É C sobre 2 Né? A Raiz de M sobre A ao quadrado Mais N sobre B Ao quadrado Né? Mais L sobre D ao quadrado Né? Se a cavidade Tem B Igual A A Sub 2 Né? E vamos dizer Que D É um múltiplo De A Certo? É uma variável S vezes A Ou seja Eu vario D, né? Em relação A Então vou fazer Assim Então isso aqui Vai ser tudo Em função De A Então aqui Vai dar M2 Mais 4 N2 E aqui Vai ficar L sobre S ao quadrado Né? Aqui vai ficar A frequência De ressonância Para esse tipo De cavidade Seria C sobre Vamos botar C sobre 2A M2 Mais 4 N2 Mais D Deixa eu ver Se eu fiz D igual É D igual a S A Mais L Sobre S ao quadrado Certo? Né? Então isso aqui Pode ser também Escrito Dessa forma Vai ficar Vai ficar assim É Raiz de S2 M2 Mais 4 M2 Mais L2 Né? Essa é a frequência Em ressonância E a gente Pode ainda Reescrever Isso É Ou seja Dada a Frequência Né? Chamar isso aqui Da frequência De ressonância F Tá certo? Eu posso calcular S Né? Então acho que Tá certo Isso aqui Tá certo? Tá Elevando ao quadrado Aqui Vai ficar F2 Né? C sobre 2A Lembrando A frequência De corte Do modo T é um zero Certo? Então isso aqui É F2 Fc ao quadrado Sobre S2 Aqui vai ficar Raiz de S2 M2 Raiz não Já levei ao quadrado Né? S2 M2 Mais 4 N2 Mais L2 E aí eu posso Calcular o S Tá certo? Né? Posso calcular o S Aqui Essa equação É fácil de calcular Né? Isso vai passar Pra cá E etc F sobre Fc Enfim Isso aqui vai dar Depois de algumas manipulações S Igual a L Sobre F Sobre a frequência De corte ao quadrado Menos M2 Mais 4 N2 Raiz Tá? Então esse é o valor de S Certo? Dado o modo Né? MN Certo? E o índice L Eu sei o valor de S Pra sintonizar Naquela frequência De sonar Certo? Né? Bom É Se o modo É o T É o T É o T 1 0 0 L Né? Certo? Se eu quiser manter a operação monomodo Lembrando F vai de 1 FC Até 2 FC Né? Então observe que S Vai ter uma faixa de valores possíveis Certo? Se eu fizer T 1 0 Isso aqui M igual a 1 E N igual a 0 Então S seria L Dividido por F sobre Fc ao quadrado Menos 1 Né? Raiz Sabe? Então o valor de F igual a 1 É Deixa eu fazer essa aqui Má C sobre 2A Oi? Hum Tem uma coisa errada aqui Ah não, tá certo É É claro que vai dar o número infinito F igual a FC Certo? Ou seja Você tem que S A Né? Tem que ter a cavidade muito grande Certo? Bom Mas no limite superior F igual a 2FC Isso aqui dá 4 Menos 1,3 Ou seja L sobre 3 Certo? Ou seja Os valores de S Estão limitados A região Para O preço do monomodo L sobre R3 S maior que L sobre R3 Até infinito Certo? Então se eu pegar S E variar continuamente De continuamento Então que S Seja maior que L sobre R3 Eu tenho a operação garantida Monomodo Certo? Bom Se a gente jogar isso No fator de qualidade Aí tem as expressões Que a gente precisa corrigir Certo? Tem as expressões erradas No livro Que eu descobri Eu estou aumentando o D Só para lembrando D é S vezes A Então não faz sentido Para F menor que F1 Não, não Eu quero trabalhar Na região Em que o guia de entrada É monomodo Certo? Vem um guia de entrada Que é comprando com essa cavidade Ele está entre Fc E 2fc De monomodo Certo? Então para isso acontecer O meu S Tem que ser maior Do que L sobre R3 Certo? Se for T1,01 S tem que ser maior Que 1 sobre R3 Se for 1,02 Tem que ser maior Que 2 sobre R3 Certo? E assim por dentro Quanto maior o índice L Mais meia senoide Tem na direção longitudinal Por isso que L vai para infinito Se for L muito grande Certo? S vai para infinito Ok? Bom E daí A gente pode jogar Essas Se a gente olhar Vamos pegar só a expressão Do T1,02 Rapidinho para ver aqui Certo? O que acontece Quando a gente faz isso Certo? Como é que vai fazer O fator de qualidade Com essa sintonização Com o ICS Certo? Está aqui Esse Mais complicado Aqui Isso aqui Está certo? Da 1 Por exemplo N igual a N igual a 0 1,0 Isso aqui dá 2 Certo? Isso aqui dá 0 Então um bocado de coisa Aqui vai desaparecer Certo? Nessa expressão A gente pode relacionar A frequência Com o parâmetro S E no fundo Vai dar Esse resultado Aqui Certo? Corrigido Que no livro Está errado Essas equações Amarelas Estão incorretas Lá no livro Que vocês têm Seria bom Vocês anotarem 12,238 12,239 Inclusive O gráfico Está errado também Certo? Foi calculado Para uma fórmula Errada Aquele gráfico Que eu vou mostrar Aqui agora Certo? Porque a gente quer ver Como é que o fator de qualidade Valeu com a frequência Nesse caso Uma cavidade Que eu posso ajustar Qual é o melhor Fator de qualidade Possível Certo? Para um modo Que é 102 No caso Para esse exemplo Então L Igual a 2 No caso Certo? E daí O parâmetro Dizou tudo Em função Do parâmetro S E S Pode ser relacionado A frequência Porque a gente pode A gente acabou de mostrar Essa é Uma função da frequência Dos índices Se vocês anotarem Para poder Essas duas expressões Oi? É o QTE É um 02 Dá essa fórmula aqui Inclusive Está meio maluco Aqui Mas está certo E aqui Reescrita Em termos Em termos Do parâmetro S Aqui em termos Da frequência S Uma dependência Complicada Com a frequência E o interessante É que essa expressão Tem o máximo O máximo Ocorre Num lugar Diferente Do que eu tinha Calculado antes Eu vou ter que Revisar de novo Para ver se Também não está errado Mas está certo É bom vocês checarem Para ver depois Mas acho que está correto Agora eu dei uma checada Ainda vou revisar Tudo isso de novo Com calma Quando for Antes publicado Mas Tenho quase 90% De certeza Que está correto Essa expressão Já escreveu aí? Tá Então Essa expressão aí Como ela depende Da frequência Ele não sabe Dar essa função Aqui Tá certo? Que ela tem Um máximo aqui Bem perto Um pouco acima Do corte 1.07 A frequência Em relação A frequência De corte Certo? Fator de qualidade 12.200 Mais ou menos Certo? 12.230 Nessa frequência Certo? Então Se você quer fazer Uma cavidade Com o melhor Fator de qualidade Possível Você otimiza Esse é um processo De otimização Daí você sabe O comprimento Que você tem que usar Tá? 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 Um grande texto Interessante De cavidades É que você Com uma cavidade Eletromagnética Você aumenta O campo elétrico Substancialmente Em relação A amplitude Do campo Fora da cavidade Então Se você tem Um guia de onda Certo? Você alimenta Uma cavidade Né? Guia de onda Na prática Flange Né? Parafuso Parafusado Aqui Você tem a cavidade Você acopla Aqui no meio Tem um buraquinho Aqui tem um parafuso Que penetra Esse parafuso Permite entrar Mais ou menos Energia Na ressonância Tem um ponto ideal Que você Permite passar Toda a energia Se o campo Que circula Aqui no guia de onda É G E a amplitude Do campo Na cavidade É C Uma característica Interessante De cavidade É que o campo Aqui É substancialmente Maior Do que o campo Aqui fora Certo? Isso é usado Muito Para fazer experimentos Você quer medir Efeitos Com baixa potência Em que o efeito É não linear Que ele depende Da amplitude Do campo Certo? Então se o seu material Sujeito a esse campo Tivesse do lado de fora Da cavidade Ele tinha um campo É G agindo sobre ele Quando você bota Dentro da cavidade Esse material Ele vai ter um campo É C Que é muito maior Que é G Então o efeito Não linear Que não aparece aqui Porque depende Da intensidade Do campo O efeito não linear Depende disso Ele vai aparecer Aqui dentro Então você Com a mesma potência Você pode ouvir Um efeito Que não haveria Tradicionalmente No guia de onda Certo? Como é que é isso? Ora Se você tem Isso é fácil De demonstrar Lembrando em conta Que o fator de qualidade É a frequência E ressonância Energia armazenada Sobre a potência Dissipada Certo? Observe o seguinte Que quando eu tenho Uma onda eletromagnética Que vem em direção A cavidade E ela é totalmente Acoplada Para a cavidade Quer dizer Que toda a potência Que flui Entra Aqui na cavidade Mas ela vai para onde? Tem que ser dissipada Sabe? Então a potência Que está aqui De entrada Se chama de P No guia de onda É totalmente Dissipada Nas paredes da cavidade Então é a potência Que aparece Aqui no denominador Do fator de qualidade Então O fator de qualidade É a frequência De ressonância Energia armazenada Sobre a potência Incidente No guia de onda Porque na condição De ressonância Toda a potência É transferida Certo? Observe que a potência No guia de onda É proporcional Ao campo No guia Vamos dar um fator De acoplamento Aqui Que depende Da impedância Do módulo Módulo Do campo No guia Ao quadrado Z É 2 sobre 2 Esquecendo aqui O detalhamento De quem é esse CG Isso aqui também É uma Efetivamente Uma potência Que é a potência Dentro da cavidade É a energia armazenada Depende de quem? Do quadrado Do campo Na cavidade Então isso aqui É um fator De acoplamento Que a gente vai chamar De C Na cavidade Certo? Campo na cavidade Ao quadrado Certo? Olha Isso aqui é Energia por um dado de tempo É potência Certo? Isso aqui é potência Então a dimensão disso É a mesma dimensão disso Então na realidade O fator de qualidade Se eu usar essa expressão Vai ser o quê? Que Igual a um fator Um coeficiente de acoplamento CC Que é da cavidade Sobre o fator de acoplamento CG É na cavidade Ao quadrado Sobre A no guia Ao quadrado Certo? Então Sem fazer nenhuma conta A gente mostra Que eu posso agora Vim para cá Certo? Que o campo na cavidade A amplitude do campo na cavidade Sobre O campo no guia É Esse aqui Ao quadrado Vai dar CG Sobre CC Esses são números reais Porque Aquilo foi o número real Vezes Q E você tem essa relação Certo? SC sobre AG É proporcional A raiz de Q Certo? Quanto maior o fator de qualidade Maior a relação Entre o campo na cavidade E o campo no guia Esses números aqui São números Que tem tamanhos parecidos Certo? São números Da mesma ordem Um pode ser três vezes maior Que o outro Talvez Mas o fator importante É o fator de Q Que aparece aqui O amplitude do campo na cavidade É raiz de Q Vezes maior Que a amplitude do campo No guia de onda Certo? Então Por exemplo Se o fator de qualidade É 10.000 Você tem 100 vezes maior O campo dentro da cavidade Mais ou menos Figura de média Certo? Por exemplo A gente pode calcular essas coisas Ou seja Basta calcular Por exemplo Para o modo T É 102 Posso calcular a potência Que flui no guia de onda Vou montar só Mostrar só o roteiro aí Pode calcular Vai aparecer a impedância de onda A potência que flui No guia de onda Certo? Tem a ver com O campo no guia E a impedância de onda O modo é a integral Daquelas funções U e V O V é um zero Seno, cosseno Seno de M Pi Sobre 1Pi Sobre A Cosseno da onda Certo? Então é a integral do seno De M De Pi Sobre A Dx ao quadrado Integral de Y Da A Sobre 2 E essa integral do seno Ao quadrado Da A sobre 2 Da A2 Sobre 4 Então aparece aqui A A ao quadrado A A2 Sobre 4 Certo? E a gente jogando A ZTE Depende da relação Entre constante de fase Do número de onda Por isso que aparece Esse número aqui Certo? Então se a gente jogar lá Você tem uma expressão Para a potência do guia Certo? Observe Impedância de onda Do vácuo Quadrado É um número aqui Certo? Se eu for calcular Energia armazenada Energia armazenada É fácil de calcular Tá certo? A gente acabou de fazer isso Dá trabalho Mas não tem Nada do outro mundo Bom Enfim Quando você calcula A razão das duas coisas Vai dar Esse parâmetro aqui Esse é o fator de qualidade Né? E você quando joga lá Você tem Essa relação aqui Pronto Aqui fica mais fácil Né? Câmbio na cavidade Isso é o câmbio no guia É um fatorzinho aqui E daí você tem Dimensão do guia Profundidade de penetração Que é um número muito pequeno Tá certo? Raiz quadrada Né? Dá isso aí Ok? Esse exemplo aqui É bem interessante Uma cavidade Com 10 GHz Frequência de ressonância Né? Dimensão lateral De 2 cm Né? Né? Ela funcionando No modo T10 Né? Na cavidade T102 Usando ouro Né? Você tem a profundidade De penetração 0.8 microns Mais ou menos E é A sobre 0.8 Né? Ou seja, é muito pequeno O fator de qualidade Ser meio e pouco Você tem uma amplitude Que é 30 vezes Né? Certo? A densidade de potência Dentro da cavidade É Isso ao quadrado Certo? Mil vezes Mais ou menos maior Né? Dá mil vezes maior Certo? Então se você tem Um watt aqui Por centímetro quadrado Você tem mil watts Por centímetro quadrado Lá dentro da cavidade Né? E Esse é o princípio Dos Fornos de microondas Né? O que tem lá dentro É uma onda estacionária Tá certo? Geralmente Fornos de microondas Eles trabalham Nessa frequência Né? De 2.45 GHz Né? Essa potência Tipicamente é 700 watts Então aquilo é uma cavidade Eletromagnética Certo? E geralmente Eles funcionam No modo TE322 Certo? Né? A dimensão típica São essas Relações de dimensões Aí O que você tem lá Certo? É A gente Pra poder entender Como é que Há o aquecimento Você tem que olhar A densidade de potência Ou seja O quadrado do campo elétrico Né? Que é o vetor de ponte Tá certo? Tem uma onda estacionária E se você olhar Por exemplo O modo TE322 É desse jeito aí São esses pontos Mais avermelhados Onde está mais intensa A cor É porque é mais intensa A densidade de potência Daí você tem um alimento Lá dentro Tem lugares De hotspots Que são pontos De alta densidade de potência E onda estacionária Né? E você tem aqui Ponte que é a potência A densidade de potência zero Certo? Se você botar um alimento Nessa posição De densidade de potência zero Você não aquece Daí o pessoal roda Pra poder passar Por vários pontos Diferentes de aquecimento Pra poder aquecer Certo? Então observe Por que esse modo É 322 Tem 3 meia-senoides Aqui Certo? E 2 Né? E 2 Pra cá também Certo? A gente pode ver Os vários modos De uma cavidade Da densidade de potência Nesse filme aqui Que eu fiz Certo? Deixa eu achar aqui Bom, aqui a gente fez Uma simulação Mostrando os vários modos Né? Como é que seria A densidade de potência Desses modos Estamos variando Continuamente O índice Associado a cada Direção Tava no máximo De 5 Observe que Quanto maior É o índice Mais variações Existem Na direção Correspondente Um desses modos É aquele modo Correspondente Ao modo Do fone De micro-ondas Correspondente 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto